Fala galera, bem-vindos a mais uma abdução E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês Esse box que tá pendente desde o começo do ano Pra eu fazer vídeo E como meu celular tava uma merda Isso agora eu adquiri um outro com uma qualidade foda Resolvi fazer aqui pra vocês Que é o box dos monstros da Universal Belezinha? É o box em Blu-ray Com oito filmes Remasterizado, alta definição Certo Esses aqui são os filmes E eu vou mostrar pra vocês As peculiaridades que esse box tem Segura aí Bom Primeiro eu vou mostrar o box mesmo em si Que é bonitão Essa versão eu tava procurando pra comprar já tinha um tempo Mas ela tinha esgotado E o que que acontece As novas Elas não vêm assim com esse Com esse formato Elas vêm só na caixinha do Do Blu-ray mesmo Então não é O mesmo charme, né? Essa aqui é a parte de trás Dos discos mesmo Você vê que o box é Caprichadão Certo E Fora isso Também vem com mais uma gracinha Que são Os pôsteres Desculpem aí pelos efeitos sonoros de fundo E também vem com Um livreto Isso é bacana O Homem Invisível Eu gosto da versão Do Kevin Bacon também E aqui ó Um livro Grossinho até com informações E curiosidades Do Universo de Monstros Da Universal Belezinha? Então É isso Espero que vocês tenham Curtido E eu pretendo agora voltar de novo com Os vídeos Beleza? Então Até a próxima abdução E falou